MEDELIN Copos pra cima, um brejo pra firma tá sempre no topo Minha família, lupando e lutando na esquina de ir Sem disciplina, com tanta severa salva o Iruku Pode tentar me derrubar, pode até do mais santo Aprendi a ter vida no jogo E vida com pó, furar e fogo Vivendo nessa vida, a gente achou um novo O dinheiro sujo não volta o povo MEDELIN Quantos amigos que perdi na caminhada Vem me visitar nessa noite estrelada Sempre me levantam pelo corre das calçadas No santo me garanto, me encarando as madrugadas Por aqui tem que agir pelo seto Selva de concreto, sustentendo o teto Sua falha é o decreto, sigo sempre quieto Muitos que se foram, por ter que desafeto Vejo meu soldado é em bom Pronto pra cobrar, só pra pegar quem nos atrasa Não posso deixar falha, a família tá em casa A atitude procedeu, protegendo a nossa área Filha da puta, quem me abraçou quando cê pediu ajuda Sua falha começou quando cê cresceu a lupa O mundo girou, sua atitude é de ajuda Minha família tá na luta Copos pra cima, um brejo pra firma tá sempre no topo Minha família Lucrando e lutando na esquina de um Sem disciplina Com pronta severa são vozes no corpo Pode tentar me derrubar, pôde a dedo Mas santo aprendi a duvidar no jogo Revida com pó, curar e fogo Vivendo nessa vida de cachorro louco O dinheiro sujo não compra o povo Ouço a rajada que interrompe o silêncio Meu nódio do canincio é com calibre israelense A pêblia que é nobre com o coração valente Mantenha sua conduta que o dinheiro não te vence São vários artigos e o comércio é o forte No vale da sobra com a roupa de Jorge Quer conhecer o inferno te apresento o passaporte Um atalho descarregado se quiser contar com a sorte Vai com calma, não se emociona O jogo ainda tá no começo Nosso sucesso é seu fracasso Afirma, toma quem tá no whip Pipete vai embora, mais uma mãe que chora Os copos tão na cola, nossa banca decola Rua é escola, velhos brudam na sola Peço proteção pra nossa senhora Copos pra cima Um brinde pra cima, tá sempre no topo Minha família Lucrando e lutando na esquina de um Sem disciplina Com pronta severa são vozes no cu Pode tentar me derrubar, pôde a dedo Mas santo aprendi a duvidar no jogo Medida com pórua e fogo Vivendo nessa vida a gente achou algo novo O dinheiroели 수jo não compro o povo oh, oh, oh Oh, oh! Amém.